O pé vem a força e a ventania vem mais forte Hoje só acredito mostrar as minhas veias E aquela luz que havia em cada ponto de partida Há muito me deixou, há muito me deixou Ah, coração amado, desfalharei meus olhos desse escuro velho Não acredito mais no sol do cheiro das paixões São tantas ilusões perdidas na lembrança Nessa estrada só quem pode seguir sou eu Sou eu, sou eu, sou eu O aço dos meus olhos e o ferro das minhas palavras Acalmaram o meu silêncio, mas deixaram suas marcas Se hoje sou um deserto é que eu não sabia Que as flores por mim me perdem a força E a ventania vem mais forte Hoje só acredito mostrar as minhas veias E aquela luz que havia em cada ponto de partida Há muito me deixou, há muito me deixou Há muito me deixou, há muito me deixou Ah, coração amado, desfalharei meus olhos desse escuro velho Não acredito mais no fogo em ti da paixão São tantas ilusões perdidas na mudança, nessa estrada, só quem pode me seguir sou eu, sou eu, sou eu, sou eu.